Ló, 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 então fala ló, 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 então fala ló, 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 então fala ló Mas que mina abusada, essa mina não tem dó, que mina debochada, essa vida é a melhor Ó, ó, então fala ló, ó, ó, então fala ló Ela jogou de quatro, se rebolou e se pinou, lógico, 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 lógico Debochou na recalcada que o bagulho endordou, lógico, lógico Ló, 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 então fala ló, 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 então fala ló, 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 então fala ló Esse é o Didi Corvina da Penha, o astro do momento Ló, 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 então fala 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 ló Que mina debochada essa vida é a melhor Ó, ó, então fala ló Ó, ó, então fala ló Ela jogou de quatro, se rebolou e se empinou Lógico, 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 lógico Debochou na recalcada que o bagulho endordou Lógico, 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 lógico Ló, 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 então fala ló, ló, ló Então fala ló, 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 então fala ló Esse é o Didi Corvino da Penha O astro do meu entom